A Arena Castelão é o palco de mais uma grande partida do Campeonato Brasileiro da Série A. Domingo, Dia das Mães e a festa que se vê a presença da Copa do Brasil. A Arena Castelão é o palco de mais uma grande partida do Campeonato Brasileiro da Série A.